de USP bota-se esse placo debaixo da cama parte pro baile que hoje não está chique paga de louca mas só que é minha grana e é por isso que ela quer ser minha bitch onde eu faço esses manos sem morte porque hoje em dia eu tô vivendo um pai e você vai falar pra frente, idiota porque eu tenho tudo que eles não têm bota-se esse placo debaixo da cama parte pro baile que hoje não está chique paga de louca mas só que é minha grana e é por isso que ela quer ser minha bitch hoje eu passo esses manos trilário meu trilhagem e outro tem isso não tem isso? derrubou o dano? aqui 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 tem que ir 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 tem que ir